Meu Deus, o selinho... É, ele quer garantir ou duas, não é possível, mano... Ou ele dormiu durante o ataque, sei lá, tá meio sonâmbulo... Vamo ver... Que que ele tá fazendo, mano? Soltou o rei agora... E aí galera, foi o Marinal, sempre iniciando, mas vim pra vocês trazer hoje um videozinho de uma guerra monstra aí do Clash Champs, tá? Que eu tô transmitindo, a guerra dos meninos aí, né? A minha antiga equipe do Space Station Separei os ataques pra vocês, espero que vocês gostem e bora pro vídeo Tamo ganhando ainda Ó... Marifiquei um tempo off do Clash graças a faculdade, como que tá os ataques? Vendo aqui pela live, suas entradas estão cada vez mais monstras Não, ó, mas eu tô trabalhando com as entradas aí, mano... Eu tô usando... É... Minoshidio, mano... Todo dia, velho, tô usando... Vamo ver... Vamo ver o resultado, mano... Entendeu? Nós vamos descobrir se vai funcionar... Eu tô usando aqui a... Na barba, mano... Sério mesmo, ó... Tô vendo aqui, ó... Ó... Tô vendo que aqui tem um pouquinho de falha, mano... Tem um... Uma parte que não cresce muito aqui, ó... Na verdade já tá começando a crescer um pouco, né, mano... Aqui, ó... Ó... Tá vendo aqui, ó... Aqui, ó... Aqui não cresce, aqui, nessa parte aqui, ó... Tem menos... Entendeu? Aí eu tô passando aqui, ó... No rosto pra... 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 Vamo ver, né, mano... Vamo ver, né, mano... Ó... Ó... Olha lá... Safe... Boa tarde, Mari... Creio que faremos uma ótima dupla... Ah, tamo junto, aí, ó... Salve aí, ó... Pro... Tá dar uma fila... Meu Deus, mano... É... Osso, velho... Vamo fazer mesmo, mano... Ó... Ele pegou ali, ó... O miolo, velho... Ó... Pegou o miolo aqui, mano... Aquela parte... Tá vindo aqui, ó... Com a rainha... Safe... E agora? Ó... Vai conseguir botar o rei pegando o CV, mano... Ó... Vai deixar invisível... Acho que é a rainha... Pra conseguir pegar essa... Essa parte, mano... E vai conseguir pegar a besta também... Ué, esse... Esse não tem parecido com o outro, mano... Só que tá em... O contrário, parece... Poder da heroína... Tá indo aqui, mano... Safe... Aparentemente tá indo bem aqui, mano... Tem o veneno aqui na parte, né... Tá dropando... Essa... Poderia quebrar essa torre arqueira, né... Pra soltar um pouco de limpeza, mano... Um monte de caçadora... Poder do guardião agora, ó... Ó... O mito, velho... Lava de gelo vai fortalecer aqui nessa ponta... O veneno... Ah, o veneno jogou... Ah, PT já... PT, velho... O veneno jogou aqui no lado direito, mano... Aqui acho que é PT, mano... Tem muita tropa, velho... Nossa... Passou o carro, velho... PT deles, mano... Agora começou a complicar já, mano... Meu Deus... Tiraram o Jojo, mano... Henrique eles passou o carro, mano... Entendeu? Comprei o passo e ontem deu uma estrela na liga... Será uma coincidência? É... Provavelmente tu não usou meu código, né, mano... Por isso... Deve ter sido isso, mano... Os... PT deles, mano... Aí... Antes eu botar a hora que eu quisesse... Agora eles que botam, velho... E eu não posso fazer nada... Entendeu? Ataque do... Do Pecastro, mano... Vamo ver... Uau, que maluco retorno, mano... Vamo ver, mano... Ó... Safe... Cara, e que a rainha pegando essa... Ó... Esse leote não foi o leote que... Que o pato atacou? Quem que atacou esse leote, mano... Acho que foi o pato, não... Ah... Esse leote é o... É o do loop, mano... É o que o loop atacou e deu feio, velho... Eu acho... Vamo ver... Uau, essas duas bestas... Você vê... Esse aqui virou... Virou meta, né, mano... Entendeu? Olha... Olha... Vai querer a rainha limpando essa parte... Safe... Bora ver... Acho que... Acho que foi o pato que deu feio nesse leote aqui, mano... Foi... Foi o pato que fez... Blimp com o super arqueira aqui... O tornado tá nesse... Nesse disseminador... Ó... Vai usar o retorno da rainha agora... Tranquilo... Retornou a rainha pra você ver... Entendi... Nossa... Ele usou a rainha pra limpar essa parte... O disseminador... Meu Deus, mano... O... Ele vai pegar a... Tem o disseminador com... Com a trabucada, velho... Brabo... Curti, mano... Sem dúvida... É um play diferenciado, mano... Ó... Vai conseguir pegar essa parte... O rei lá por cima... Congelou... Congelou... Congelou aqui no time, mano... Bora ver... Ó... Boa tarde, Mari... Obrigado pelas lives... Sempre dou boas gargalhadas... Com suas lives... E muito cálculo... Pra dar uma estrela também... Ah... Tamo junto aí, David... Obrigado, mano... 35 reais, mano... Nossa... Obrigado mesmo, velho... Fortaleceu aí, velho... Ó... Ih... Já tá dropando por aqui... Calma aí... Pera aí... Calma aí... Pera aí... Ah... O rei abriu, mano... O castelo tá saindo, velho... Ah... Ué... Ah... Ele não protegeu essa parte aqui... Ah... Ah... O Vene jogou nesse balão... Esse aqui é bom, velho... Separou um pouco... Nossa... Que doença que é esse ataque, mano... Que que é isso? Cadê a heroína? Nem sei onde tá essa heroína, velho... Ah... Tá aqui... Nossa... Tem um lava em cima da inferno... Não sei, mano... Deixou invisível aqui... Talvez ainda feche, né... Nunca sabe, mano... Pekassa é um louco, velho... Vai congelar o monólito... Acho que é PT ainda, velho... Por que não tem dano na heroína? Ah... Tem um monólito... Bora, Guardião... Vai que a heroína... Ah... Guardião não foi que a heroína, velho... Meu Deus... É feio, mano... Nossa, mano... É feio, mano... 93... Agora equilibrou a guerra... Tá um PT pra cada lado, mano... Se eu sou do Paraná... Não, eu sou de Santa Catarina... Quicada, mano... O Stefan vai quicar no pato... Vamos ver se essa quicada vai ser forte, velho... Entendeu? Vamos ver... Esse cara aqui não é o... O jogador original deles... Ele é o Base Builder... Então... Né? Vamos ver, mano... Ele vai entrar o posto, inclusive, velho... Nossa, ele vai o posto, velho... Que cada... Que cada forte aqui, hein... Ó... Tem dois morteiros nesse disseminador, velho... Olha lá... O Baulio vai voltar aqui, eu acho, mano... Ó... Meu Deus, mano... Tá tentando tancar o morteiro... Conseguiu pegar... Ih... A Rainha já... Nossa, perdeu o poder... Ele vai perder a Rainha... Ah, não perdeu, mano... Nossa, que nubice é essa, velho... Vai dar uma estrela mesmo... Outra fúria... Tá quicando ali... Congelou... O Baulio tá quicando ali na besta, velho... Pegou a besta... Ah, ele quebrou lá, mano... Entendi... Ó... Tá subindo... Será que ele dá uma estrela, mano? Acho que não... Acho que... É... Talvez a Rainha rode... Ah, a Rainha veio pro meio, mano... Cagou, velho... Vai conseguir pegar essa parte aqui, ó... Deixou invisível... É... Ele vai conseguir... Ah, não... Pera aí que ele... Tá sem o poder da Rainha... Opa... Uma estrela... Meu Deus, mano... Meu... Ah, pera aí... É uma estrela, uma estrela... Top... Entregou, mano... É... Por isso que ele é o Base Builder, mano... Tá vendo? É por isso, ó... Meu Deus, mano... Que que foi isso, velho... Aí, ó... Osso, mano... Olha... Eu... 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 Eu podia estar lá, mano... Isso aí eu não ia estar fazendo... Uma estrela, mano... Entregou, mano... É o Jojo, mano... O Jojo deu duas, pelo menos, mano... Não acredito, velho... Bom... Agora empatou a guerra de novo, né... Ataque do Pato, mano... Bora lá... Ah, tá... Amanhã tá safe... Ó... Esquelalum, mano... Esquelalum, mano... Bora ver aqui... Tá limpando essa parte, ó... Safe... Tá deixando invisível ali, ó... Bats... Deixou invisível... Ó... Tá indo bem, por enquanto, mano... Acho que essa última nem precisar, ó... Ele jogou mais pra garantir, né, mano... Ó... Gigantinho... Trabucada, velho... Trabucada vindo por aqui... Rainha vindo... Heroína... Golem... E reentrando por lá... Pô... Essa base tem 4 Bs de modo aéreo, mano... Tá indo de Lalum mesmo, ó... Puxada, hein... Bora ver... Rainha vai entrar aqui, ó... Ah, ele tá sim... Ele não vai pegar o disseminador, eu acho... Não vai... Ah, não, mas a Rainha pega... Ah, não, ele... O Golem pega, será? Ó, ele vai pegar o disseminador de Golem, velho... Nossa... Tem que jogar... Nossa... Poder, 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 poder... Nossa... Quase perdeu... Ó, ele queria pegar a TI... Acho que ele... Ele não vai pegar a Águia, mano... Vai... Não pegou a Águia, mano... Tá dropando o CV... Trabucada tá lá em cima, velho... Tá puxadinho pra ele pegar o CV aqui, né... Tá bem estranho, né... Vamos ver... Acelerou, vai congelar... Congelou a besta... Vai congelar... De novo... A outra besta... E vai acelerar... E vai congelar... E vai ter que congelar de novo, mano... Congelou agora... Meu Deus do céu... Ele pega antes da invisibilidade irritar... Ah... Nossa... Pegou... Ah... Meu Deus do céu... Quase, hein, mano... Quase dá uma estrela aqui, velho... Que ele não ia ter como salvar depois, mano... Nossa, mano... Tá louco... Quase, velho... Quase, quase... 90%... O percentual vai ser bom... Mas agora abre uma margem pro... Pro Tribe, né, mano... Entendeu? Olha o Goblin ali, mano... O Goblin tá atacando a defesa, mano... Viu? É... Não, ali ele queria ter pego o disseminador... Eu acho, mano... Não sei o que deu errado... O drop do CV tava puxadinho também, né, mano... Bom... Foco aqui, mano... Ataque do X Consiste... Bora lá... Meu Deus... Ó, que drag elétrico... Com broca, não... Com balãozão... Ah... Ele... Ele fez esse hit ontem, mano... Que eu transmiti uma guerra deles ontem... Ele deu PT com esse negócio... Ou deu feio... Não lembro... Vai spamar o drag elétrico... Como você vê aqui, ó... E a rainha entrando por essa lateral... Vamo ver... É... Ó... Drag elétrico pegou essa parte, ó... Meu Deus... Que doença, mano... Vamo ver se vai dar... Ó... Vai congelar... Ou não... Não precisa congelar... Congelou... Fúria... É... O drag elétrico foi bem direcionado aqui, mano... Congelou... Ó... Congelou... Acho que nem precisava tanto, né... Ó... Poder guardião... Tem mais uma fúria... Ó... Drag elétrico tá passando o carro aqui, mano... Tá forte, velho... Tem outra fúria pra rainha... Esse tornado é uma ripada, hein... Bora... Mata esse negócio, velho... Ó... Veneno do CV acabou com o drag... Que nubice, velho... Veneno do CV deixou o drag muito lento, mano... Meu Deus... Ó lá, ó... Já era... Excosiste... Tá... 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 Tá uma doença o Excosiste, mano... Entendeu? Ó aí... É... Ele deu feio ontem... Acho que esse ataque... Não sei, mano... Nossa... Vai ser uma nubice aqui, velho... Top... Conseguiu fortalecer... Ó... Ó... Blimp monstro... Vou ver o blimp aqui... Ó... Blimp na águia aqui, ó... Blimp pra tirar o castelo ainda, na verdade... Rainha vindo por aqui... Só que... Ah, não... Fechar não fecha, né, mano... É porque o... Veneno do CV deixou o drag muito lento, mano... Entendeu? Ele vai tentar garantir um percentual, né... É feio, é feio... Safe... O percentual vai ser alto, mano... Vai dar pelo menos... Uns 90% ele faz... Ó... Não... Acho que também não faz os 90... Ou faz... Ah, ele vai pegar esse aqui, ó... Brigado aí... Savoia... Brigado, mano... Vai quebrar ali, ó... Tamo junto aí, Savoia... Membro máximo do canal... O cara quase fechou, né, mano... Dragado tinha se pego... Pelo menos um pouquinho... Mais do meio ali, mano... Ter virado PT... O percentual foi alto, infelizmente, mano... Salve aí, Savoia... Ó... Pegou a rainha... Nossa, vai ser 94... 95... Nossa, o cara quase fechou, velho... Mas é... Loop Bases aqui, né, mano... Top... Eu sou Catarinense, sim... Vamo ver, mano... 96, mano... Ataque do Leo no Rick Iris, mano... Foco aqui, mano... Esquelalum, velho... Shake, sim... Ó... Tá esperando um pouco, né... Tá esperando muito, né... Ah, ele quer pegar as duas TI, mano... Meu Deus... Ele quer deixar o... O cálculo, velho... Acertou... Top... Mais uma... Mais uma... Acertou de novo... Mostro, mano... Pegou? Ah, não pegou a outra TI... Meu Deus, mano... Não pegou a outra TI, velho... Puto, mano... Costou tá reparando ali, mano... Ó... Osso, velho... Ó... Que doença, mano... Mas calma... Calma... Pode ser que ele consiga improvisar, mano... Afunilou... Deve soltar um golem pra rainha aqui, né... Ah, não... O golem ali, ó... Suave... Congelou a besta... Ah... Safe... É... O problema é que a TI vai ficar dando dano... É... Lateral... Na entrada dele, mano... Vai encher o saco demais esse negócio... Fúria... Tá pegando a TI ali agora... Ele vai ter que improvisar a heroína... Não... A heroína já tá lá no grau, mano... É... Ele devia ter jogado mais uma invisibilidade, mano... Aí ele conseguia pegar a TI, ó... A TI deu um dano lateral... Extremo... Extremo aqui, mano... Tá dropando, mano... Ó... Dropou por aqui... Guardião vindo... Lava... Tem que congelar o CV... Ele tá com uma fúria... Congelou o CV... Nossa, ele tá com um gelo só... Eu tenho que jogar outro aqui, velho... Tem que ser outro gelo aqui, mano... Não vai jogar? Ah... Nossa... Ah... Deu tempo ainda, mano... Brabo... Ó... Tem que soltar a limpeza aqui em cima... Talvez feche ainda, mano... Acho que vai ser PT, velho... Ah... Não conseguiu pegar... Olha essa TI ripando, mano... Caçadora foi na rainha... Ah... Não conseguiu pegar a rainha, velho... Será que vai ainda? Tem servo pra soltar aqui em cima... Solta o servo aqui em cima, mano... Ó... A TI ficou de pé, mano... Tem roubada, velho... A TI ripou ele, mano... Triste... A TI acabou com o ataque, mano... Nossa, que guerra, hein, mano... Se ele tivesse jogado invisibilidade, teria dado PT, mano... Opa... Calma... Ah... A rainha tá protegendo o lab, mano... Ah... Meu Deus, rainha... Para, velho... Nossa... A rainha mostra, velho... A rainha acabou, mano... Nossa, mano... Ah... Foi a rainha também... F, mano... F, mano... RIPPO, mano... Ah... Olha... Até que tá uma chuvinha razoável, mano... Nebrax... Nebrax, do P.Castro, mano... Nebrax tá fazendo... Esquela... Não... Fulaloon com cura, mano... Confia? Nebrax sempre faz algumas doenças avançadas, velho... Golem... Três esqueletos... Vai entrar por aqui, eu acho... Pela águia, mano... Não... Não... Olha... Ele vai entrar com o tronco, velho... Entraram com o tronco aqui, mano... Vamos ver... Super Goblin... Balões... Golem... Rainha... Vê que a rainha... Ah... Ele vai entrar com a rainha e golem pegando o disseminador... Ué... Ele vai entrar com o tronco como? Tronco de lado? Ah... O rei na águia... Tá... Olha... Soltou 30 balões e não quebrou esse morteiro, velho... O morteiro level 500... Quebrou agora... Ah... Entendi... Ele vai soltar o tronco atrasado? Será? Ou ele vai brocar? Entendeu? Revindo por aqui... Heroína... Ó... Tem coisa... Tem que usar o poder... Ah... Não... Deixou a rainha invisível... Tá... Safe... Ó... Ah... Tá... Congelou lá em cima... Nossa... Ele vai soltar o tronco ainda, velho... Que loucura, mano... Que que ele tá fazendo, velho... E tá aí... Essas duas tem em modo mute aqui... Psicológico... Não entendi nada por que esse tronco... O tronco vai abrir cedo, mano... Ele não tancou o tronco, velho... Meu Deus... O tronco mal entrou e já abriu... Nossa... Mano... Aí não dá, mano... Isso aí é... Pior coisa quando acontece isso, mano... Ó... Pegou mais uma área, mano... Tá dropando aqui com a TI... Dando dano lateral aqui, velho... Vou entender... Vai curar aqui, né... Congelou... Acelerou... Congelou de novo... Tá sem fúria pra você ver, né, mano... Ó lá... Tá sem fúria pra você ver, hein... Muita boa vermelha... CV na fúria... Acelerou o poder guardião... Meu Deus, mano... É... Opa... Calma... Curou... Ó... Ó... Nossa... Ligou o modo louco, velho... Pegou CV ainda... Nossa, mano... Eu não entendi esse tronco, velho... Não entendi essa troncada, velho... Mais um entrando sem proteção... Então ele não protegeu o tronco, velho... Perigoso, mano... Entrar assim, mano... Sempre muito perigoso, velho... Tem que tancar... Feio, mano... Entendeu? É... Aqui... Aqui foi feio, mano... Membro tier 1 do rolo... Não acredito, mano... Ó... Esqueleto pra limpeza aqui... É... O Nebrax fez uma... 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 Mas é normal... Entendeu? Normal... O Nebrax fazer isso daí... Oitenta por cento, velho... Eu achei que ele... Que ele ia soltar a broca nessa inferno, entendeu? Ele ia soltar a broca aqui, ó... Brocar a inferno e dropar... Entendeu? O máximo que dá de não proteger o tronco é dar doença... Não, tem outras coisas que podem acontecer, mano... Entendeu? Agora temos... Lupe e Celinho pra atacar, mano... E aí, confia? Lupe e Celinho, mano... Confia? Ataque do Lupe... Ataque do Lupe... Vamos ver... No Cronos, mano... Lupe do Cronos... Bora... Esquelalum também... Nossa... Todos os ataques do... Do... Do Clash Chips são Esquelalum, mano... Todos eles... Ó... Esqueleto... Ih, ele errou um pouco esse esqueleto... O esqueleto tá vindo meio de lado, velho... Deixou invisível... Top... É... Ele errou o esqueleto do... Nossa... Eu achei que ele deixou o castelo invisível agora, mano... Ele vai pegar o monólito? Ele não pegou o monólito, mano... O esqueleto foi um pouco pra direita... Viu que o esqueleto começou a ficar aparecendo... Só a pontinha... Tem vezes que o ideal é... Você tem que tomar cuidado, né, mano... A primeira guerra foi 12x11 pro Clash Chips... Ele não pegou o monólito... Mas o monólito não faz muita coisa em drop, né, mano... Só se ele for suicidar com os heróis ali na parte do monólito... Ó... Ah, tá... Ele vai entrar pelo monólito com a heroína... Triste... O monólito vai passar o K aqui na heroína, mano... Só as duas Bs na fúria ainda, velho... Entendeu? Osso, mano... Essa buzina... Ah, é o trem! É o trem que tá passando, velho... Aqui em casa passa o trem relativamente perto, velho... Entendeu? Aí... Vez em quando ele apita, hein... Ó... Safe... É... É... Aqui acho que é feio, mano... Difícil ele conseguir... Salvar aqui... Porque ficou a mesa de pé ainda, mano... Entendeu? Acelerou... Tem o gelo aqui... Ele se dispersou na fúria, mano... Olha isso... Cada empurrada, mano... Vai até o talo aqui, mano... É... É... Aqui tá sumindo tudo, velho... F... É... Não vai conseguir fechar, não... Mas acho que nem que ele pegasse o monólito... Ele dá nem a pt se ele pega o monólito... Eu acho que não, mano... É feio, mano... Aqui é feio, mano... Vamos ver o percentual... Vamos ver o percentual, velho... Acho que vai dar os 80 ainda, mano... Vai dar os 80... Bom... A gente tá na vantagem... O Cronos que vai atacar por último... Ele... Ele tem que dar pt, né, mano... Pro tribe ter alguma chance... Que nós temos... Selinho pro final, velho... Entendeu? É... É... O CV15 tá bem mais difícil pt-zar, né, mano... Nem se compara com o CV14... Hoje tá bem mais difícil pt-zar, mano... Os ataques dão um percentual bem mais baixo... Muito mais feios... Tá 8x8... Nossa, mano... Tá 8x8... Clash Chaves não deu nenhum pt até agora, velho... E eles deram um pt... Só que deram uma estrela, velho... Agora tem Leo Bases... E tem o... Entendeu? Provavelmente é o... Ele deve ter assistido meus vídeos do começo aí... Foi lá que ele aprendeu a jogar, né, mano... Ó, vamo lá... 10 raios... Meu Deus... O mesmo layout que o Leo deixou, velho... O Leo deixou o mesmo layout que tomou pt, velho... Será que ajustou, mano? Nossa, mano... Ele deixou o oco no meio... Pegou todos os raios ali no... Pegou todos os raios... Pegou todas as defesas, mano... Vai entrar aqui pelo disseminador, mano... Vai entrar aqui pelo disseminador, mano... Ué, o que que ele quer fazer? Ele quer o rei pegando CV... O rei pega aqui, mano... Mito, hein... Ah, não... Rei com heroína... Entendi... Pior que o rei pega CV mesmo... Rei moço demais, velho... Tem uma invisibilidade peruína, eu acho... Ih, perdeu a rainha... Meu Deus do céu... Agora que eu vi... Que triste, mano... Perdeu a rainha, velho... Nossa, uma altura dessa do campeonato... Um player... Perde a rainha, mano... Que lubice, velho... Pô, tava tudo controlado... Já... Deu uma doença, já... Bom... Nunca dá pra saber o que vai acontecer... Porque esse... Esse cara é roubado, mano... Às vezes ele... Faz umas nubices e caga depois, velho... Ó, a Trabucada lá... Tá dropando lá por cima, mano... Bom, tem duas best modélia pro final, mano... Será que vai, mano? Nossa, só tanta de bomba vermelha, velho... Tem cinco caçadoras... Ele tem que guardar o poder guardião pro final... Ah, não tem feitiço, né? Ih, o Ice saiu... Ah, já virou uma doença... Poder guardião agora... Ó... Ele conseguiu imitar no poder guardião, né, mano? Será que vai fechar ainda? Não é possível... Ele tem um lava, mano... Não, não, não vai fechar, não... Ah, ele tem um lava full life, mano... Ah, o guardião vai morrer... É besta foconeira aí... Top... Besta monstra, velho... F... Top... Agora é só o Celinho fazer duas, mano... Só o Celinho não... Não dormir, mano... Nossa... Que... Que guerra doença, mano... Vai ser 10x10, se pá... Mesmo que Celinho d... DPT agora, velho... Que cenas fortes, mano... É... Aqui foi a... A guerra doença avançada, mano... Celinho tem que fazer... Duas, né, mano... Pra garantir a guerra, velho... Ó, vê que treta, velho... Costou, não deixa, mano... Costou, não deixa aqui, ó... Não deixa... Ó... Ó, acho que o Constou tá ganhando, inclusive, mano... Ele tá conseguindo curar mais, mano... É, fi... Bora... Ó... Vamo ver o que ele vai fazer... Qual o que ele vai fazer, mano... Monstro... Bora ver aqui... Essa cobição é a peneira do rolo... 1500k... Ou seja, 1.5 milhões... Nossa, mano... Top... Ó, limpou aqui, mano... Safe... Ó... Tá vindo por aqui... Ó... Deixou o veneno... Nossa, tá pagando mais que o Mundial da Supercell inteiro, velho... Ah, 3... 3 mil... 3 mil dólares, Gabi... Nossa, top, mano... Esse aí tá pagando bastante... Entendeu? É... Safe... 3 mil... 3 mil K... Vamo ver aqui, mano... Vai girar aqui pra... Pra direita... Vai quebrar aqui, ó... No... Disseminador... Pô, até que tá puxadinho, né, mano... Não tá um hit muito... Muito... Muito safe, né, mano... Vai quebrar agora o Disseminador... Tem a fúria pra dropar... Rainha gira pro Morteiro... Rainha tá rodando, mano... É isso que ele quer? Nossa, ele não vai jogar fúria? Planejado, velho... Rainha voltou pra rainha, meu Deus... Ué, ele não tá jogando fúria... Caiu a net dele, parece, velho... Agora ele jogou, mano... Ó... Serinho mito, velho... Rainha voltou ainda, mano... Top... Vai quebrar ou vai deixar... Ah, ele quer rainha... Até o CV, eu acho, velho... Achei que tinha caído a net dele, mano... Não tava jogando nada, velho... Um minuto pra... Pra acabar o ataque, já... Feio o time, já, mano... Meu Deus, o Celinho... É, ele quer garantir ou duas... Não... Não é possível, mano... Ou ele dormiu durante o ataque... Sei lá, tá meio sonâmbulo... Vamos ver... O que que ele tá fazendo, mano? Soltou o Rei agora... Sei lá o que ele tá fazendo, mano... Eu acho que deu errado, velho... Nossa, eu tô dropando pro lado de cá... Meu Deus... Nossa, mano... Ah, eu teria que soltar tudo o CV, mano... Eu não teria feito o que ele fez, não, velho... 35 segundos... Ah, meu Deus... O que que será que ele tá fazendo? Por que ele não dropou no CV e garantiu a guerra, mano? Meu Deus, mano... Que loucura, hein... O cara... O cara tá... Nossa, mano... O cara gosta de fortes emoções, mano... Quase, hein, mano... Vai fazer duas ainda... Nossa, aqui... Meu Deus, o Celinho quer matar nós, mano... Meu Deus, mano... Eu achei que ele ia dropar no CV, soltar tudo no CV, garantir duas e acabou a guerra, mano... Meu Deus do céu, mano... Que loucura, velho... O cara é louco... Então foi isso daí, pessoal... Só lembrando... Quem quiser me acompanhar no Brava Stories do Clash Mini... Deixar o link aqui em cima, tá? Você pode se inscrever no meu canal secundário pra dar aquela fortalecida... Também meu código, tá? Meu código marinal, você pode ativar aqui na loja... Essa é uma coisa que me ajuda bastante... E também se inscrever no canal, deixar o like no vídeo... E é isso, tá? Só espero que vocês tenham gostado desse vídeo... E abraço aí, galera...